Ombro estourou Adiação Tem gente morrendo Caindo no chão Estoura daqui Estoura dali Lá vem a bomba Cuidado no rio Tem bomba que dói na vista Bomba só pra assustar Na capa de uma revista A bomba vai te pegar Bomba de hidrogênio Bomba com a letra K Com um gasto acrimogênio O fogo quer na queima Olha o Piker Sem o pulmão Encontrou a bomba Na contramão Olha o Gustavo Olha o animal Disparar a bomba Com a folga do membro sexual Tem bomba que dói na vista Bomba só pra assustar Na capa de uma revista A bomba vai te pegar Bomba de hidrogênio Bomba com a letra K Com o gasto acrimogênio Com a bomba de hidrogênio Bomba com a bomba Com o gasto acrimogênio Com o gasto acrimogênio É o pes şehir ipe Com o gasto acrimogênio Carbrebo Legenda Adriana Zanotto